Que hoje o papai tem dinheiro, o Tarsila deu dinheiro pro papai. Obrigado, Tarsila. Corre lá, aproveita. Gente, olha, eu quero que você acompanhe comigo. Olha, você conhece algum caminhoneiro? Ou você é um caminhoneiro? Você sabe que viver na estrada é uma situação bastante assustadora, né? Um caminhoneiro viveu um drama na mão de sequestradores. Eu vou mostrar a imagem pra você, olha aí. Ele tá dentro do cativeiro quando a polícia chega pra poder libertá-lo. Na verdade, a guarda, perdão, a guarda que chega pra poder libertar esse homem que estava refém na mão de sequestradores. Ele caiu no golpe do frete falso. Os bandidos usaram uma forma de atrair a atenção desse trabalhador pra que ele fosse até um local combinado pra fazer um frete. Só que quando ele chega lá, ele cai em uma emboscada. Os bandidos planejavam cometer esse sequestro pra poder ficar com o caminhão. Na reportagem que você vai ver comigo agora, você vai entender como foi que esse caminhoneiro escapou da morte e pedir ajuda. Depois de ter ficado quatro horas refém dos bandidos, ele foi resgatado aqui em Curitiba. E assim, coitado dele, tava em estado de choque. O alívio do caminhoneiro ao ver os guardas não foi à toa. Já faziam pelo menos quatro horas que o trabalhador estava amarrado e preso sem saber se sobreviveria à ação dos bandidos. Para que o roubo desse certo, os bandidos tinham um plano. Fizeram o seguinte, entraram em contato com o caminhoneiro, pedindo pra que ele fizesse um frete pra uma mudança. Ele aceitou o serviço, o trabalho, e veio até aqui, esta rua, na região conhecida como Vila Sandra, no bairro Campo Comprido. Ele chega, estaciona o veículo em frente à casa onde supostamente teria esse trabalho e logo é surpreendido pela ação criminosa. Com arma em punho, eles anunciam um assalto e mobilizam o homem. Ele não tem o que fazer, entrega a chave do veículo e aí é levado pra dentro da casa. Lá, ele tem as pernas e braços amarrados. O que os bandidos não esperavam é que ele teria conseguido esconder o aparelho celular. Quirino é um dos guardas que participou da libertação do homem. Ele conta que chegou até o cativeiro graças ao pedido de ajuda de um parente da vítima. A gente estava, na verdade, fazendo a segurança de uma limpeza que a prefeitura efetuava no local. Quando nos deparamos com um caminhão que passou, parou, né, ao lado da viatura, ele falou, olha, meu sogro acabou, aí que a gente soube que ele abriu, acabou de ser roubado, roubaram o caminhãozinho dele, né, um Kia, baúzinho, aqueles pequenos. E ele conseguiu esconder o celular e ele mandou a localização, que está aqui no meio da comunidade, e pediu o nosso apoio. Segundo o guarda, os bandidos conseguiram levar o veículo. Trinta minutos depois, a GM estava no local. A casa em si, ela estava como se tivesse alguém saído ou pintado para vender, e o senhor em total desespero, ele meio que chorava, meio que resmungava, ele queria sair dali o mais rápido possível. Ainda estava em situação de choque, né? O genro da vítima conversou com a gente. Por medo, preferiu não ser identificado. Deitar para o lado assim um pouco, aí conseguiu pegar o celular, e daí conseguiu mandar a localização para o filho dele. E para mim também, né? Eu estava um pouco mais perto do local, na hora entrei em desespero e tal, com susto, e fui até o local. Segundo a Guarda Municipal, três homens participaram do assalto e teriam dito que o caminhão seria usado em outro crime. A GM informou ainda que a casa que serviu de cativeiro foi invadida pelos criminosos. O local está à venda, recém-formado, e fica em uma região, conforme a guarda, cercada por pontos de venda de droga. A suspeita é que organizações criminosas estejam por trás do roubo. O assalto é investigado pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos da capital. Segundo o genro da vítima, o caminhão levado tinha sido quitado há pouco tempo, e era o ganha-pão do homem. Agora a esperança é recuperar, nem que seja parte do veículo. Estamos na esperança de recuperar, né? Porque ele acabou de quitar o caminhão, era a única renda que ele tinha, entendeu? E mora de aluguel, sabe, cara? Então a gente ficou meio abalado por isso, sabe? Olha, no aplicativo, o que acontece? Qualquer pessoa pode usar. Então a pessoa vai lá e coloca assim, ó, Quero contratar um frete, mudança, endereço, rua, pra onde vai, quantas coisas precisa levar, enfim. A pessoa pega, olha a proposta e aceita o frete e manda o valor, um pré-orçamento. Aí o criminoso, mal intencionado, sem vergonha, canalha do caramba, olha aquilo lá e o que ele faz? Ele monta emboscado. É assim que funciona. Tem muita gente ganhando dinheiro com isso? Tem muita gente ganhando dinheiro. Muitas pessoas que têm caminhão, picape, fazem esses fretes. Dá certo, funciona. O problema é que tem muita gente mal intencionada que se aproveita dessa situação pra poder fazer esse golpe. É triste demais. Lamentável. Ainda bem que ele tá vivo, né? Agora, gente, vem comigo aqui, você que tá assistindo o nosso Balanço Geral. Eu vou mostrar uma imagem pra você que é inacreditável. Uma bebezinha, uma criança.